A questão pede para que seja interpretado qual é o sentimento passado nessa música. A letra da música, ela fala basicamente da perda de um amigo que morreu muito cedo. As pistas que podem ser encontradas nos versos da música mesmo são Gone Before He Had His Time, que seria morreu muito cedo. Em dado momento também, em outro verso, é dito que esse amigo tem apenas 23 anos. He was only 23. E no segundo verso aponta que fala-se de um amigo. About a friend of mine. Portanto, a alternativa A é a correta.